Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo aqui falando um pouco do UFC 270 que vai rolar amanhã e tem o Francis Ngannou na luta principal, enfrentando o Cyril Ganné. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui as encaradas da pesagem cerimonial e também a gente vai comentar mais um pouquinho aqui sobre as lutas. Vamos começar pela luta principal, tá aí a encarada do Francis Ngannou com o Cyril Ganné. A gente vê que o Ganné fala alguma coisa ali do shape do Ngannou, o Ngannou olha ali pra baixo, não sei realmente o que o Ganné falou ali, mas enfim, os dois tiveram uma encarada aí amistosa, não teve ali bate-boca, não teve empurrão, não teve nada disso e a expectativa amanhã é que a gente tenha uma luta ali muito boa entre esses dois. De um lado a gente tem uma força bruta, uma explosão, um poder de Knockout absurdo por parte do Ngannou e do outro a gente tem um cara que é muito técnico, que se movimenta muito bem, que tem um kickboxing de altíssimo nível pro MMA e que é um lutador que aguenta lutar 5 rounds com muita qualidade. Então será um duelo de estilos, Ngannou buscando Knockout o tempo inteiro e o Cyril Ganné tentando cozinhar essa luta, tentando fazer com que a luta chegue para os rounds finais. Então é um duelo que realmente chama muito a atenção. Na luta do Davidson Figueiredo tivemos uma encarada um pouquinho mais quente, eu vou colocar agora pra vocês na tela. A gente vê ali que o Davidson Figueiredo tava querendo ir pra cima do Breno Moreno e o Dona White teve que dar uma segurada, mostrou o dedão, ele fez que aí o Dona White segurou. Então o Davidson Figueiredo é uma figura e a gente vai ter então aí essa disputa de cinturão amanhã. Lembrando que na primeira luta a gente teve um empate, mas foi uma luta onde o Davidson lutou melhor. Ele foi melhor naquele primeiro combate, só que ele perdeu um ponto e aí a luta terminou empatada. Depois na revanche o Moreno foi superior e acabou finalizando no terceiro round. De lá pra cá o Henry Cerrudo ajudou muito o Davidson nos treinamentos. O Davidson foi pra academia do Henry Cerrudo, fez um campo de quatro meses lá nos Estados Unidos, treinou muito o wrestling, melhorou muito também aí a parte do seu cardio. A gente viu que ele chegou e chegou fininho, chegou magro na pesagem, bateu o peso aí 400 gramas abaixo ali do limite da categoria. Então chegou muito bem o Davidson Figueiredo e a expectativa é realmente que ele performe melhor do que ele foi na revanche. Acredito sim que o Davidson pode recuperar o cinturão, mas ainda assim eu dou um leve favoritismo aqui para o Breno Moreno. Torcida pelo Davidson, mas a gente tem que reconhecer que o Moreno também vive uma ótima fase. E a última encarada que eu vou mostrar nesse vídeo é a encarada do brasileiro Michel Pereira, o Michel Demolidor, que deu aquele show que a gente já sabe. Olha só o que ele fez. Virou aquele tradicional mortal, deu ali as suas piruetas e na hora da encarada a gente teve aí uma encarada onde ele olhou fundo ali nos olhos do André Fialho, português, que será o seu adversário da luta do card principal. Essa aqui será a terceira luta em importância deste evento, então é a maior luta com certeza da carreira do Michel Pereira. Venceu o André Fialho, na minha opinião, não soma tanto para ele assim em questão de ranking, em questão de subir posições na categoria. Porém, ser a terceira luta em importância de um card em pay-per-view é muito, muito importante para o Michel Pereira. Pode fazer com que o pessoal conheça mais o Michel Pereira, então eu não espero nada mais do que um show por parte aqui do Michel Pereira. Ah, Zé, vai ter pirueta então? Vai. Vai ter pirueta, vai ter mortal, vai ter joelhada voadora, podem esperar suplê. Vai ter tudo isso nessa luta do Michel amanhã. Se ele não acabar tomando um nocaute aí no início da luta, ele vem para dar um show. Tem muito holofote em cima deste evento, então ele vem realmente aí para dar um show, podem esperar. Independente do resultado da luta, eu acho que ele vem para mostrar muito aí nesse evento. Mas enfim, estão ansiosos para o evento de amanhã? Comentem aqui embaixo e também já aproveitem e deixem os palpites aí de vocês. Hoje a gente já acabou trazendo aqui no canal dois vídeos que vão ficar na sequência. Um grande abraço para vocês, eu volto amanhã, até a próxima, tchau, tchau e fui!